Ora, bom dia, meus amigos. Bom, eu vi uns senhores que estão um bocadinho aborrecidos por eu não falar do que se está a passar no Brasil. Não quero. Eu sou capaz de dizer umas coisas, mas já explico porque é que não disse nada até agora. Nem vou dizer muito. Mas, para agora, livro para este vídeo, número 50, citado na minha tese de outro momento em psicanálise, Bien, Wifford, Ruprecht, Bien, Atenção e Interpretação, talvez a obra mais filosófica dele, 1970, Londres, Stavistock, reimpresso em sete servos, Nova Iorque, Jason da Ronson, 1977, é. Primeiramente, um grande abraço para o meu amigo Miguel Macedo, que está a ter problemas com o YouTube, porque o YouTube é muito duro, como eu vos tenho dito aqui, tirar-lhe a monetização do canal e tal. Temos que apoiar o nosso grande amigo. Por isso, os subscritores que me acompanham, mas que também acompanham o Miguel Macedo, ou que não acompanham o Miguel Macedo, temos que apoiar ainda este nosso grande amigo Miguel Macedo, que foi o padrinho do pessoal, deste pessoal todo, aqui na direita. Eu próprio, fui duro com ele, não fui duro, fui... entrei em algumas discordâncias com ele no início do meu YouTube, não o conhecia ainda bem, gosto muito dele, mas até porque falamos pessoalmente, os dois, não é? Por isso, tenho muita pena que o YouTube esteja a apresentar com ele, mas, enfim, um grande abraço para si, Miguel, falaremos oportunamente. Por isso, o meu pessoal daqui, que não conhece o Miguel, façam o favor de darem um grande abraço, porque ele merece o nosso apoio, porque tem muito, muito tem feito pela direita conservadora, graças a Deus. Nesse sentido, eu sou muito mais institucional com o Miguel Macedo, com o Gonçalo Sousa, com o doutor Fonseca e Castro, o Miguel Macedo fala com o doutor Fonseca e Castro, o Gonçalo Sousa também, o professor João Tilly tem expressões que eu não considero nem de perto nem de longe adequadas e é um dos graúdos, como se costuma dizer, do Chega. Eu não tenho qualquer afiliação ao Chega, como é sabido, aquele pessoal gosta de mim, há um grande namoro, muito longo entre eu e eles, tenho uma relação mais próxima com o professor Muita e Ribeiro, é verdade, porque é académico, é a minha gente, e isto para vos dizer que eu detesto que as instituições sejam colocadas em causa, como vocês viram, em relação ao doutor Fonseca e Castro, que eu sempre fui muito duro e todo o meu pessoal fala com o doutor Fonseca e Castro, mas eu até hoje nunca falei com ele e vice-versa, porque é uma postura que eu, apesar de eu ter respeito, bastante respeito pelo senhor, mas as instituições para mim são sagradas. Dito isto, obviamente que eu não posso, nem de perto nem de longe, estar de acordo com o que se passou no Capitólio ou o que se está passando em Brasília. Institucionalmente, isso para mim, fico horrorizado, Terlec, desculpe lá, não lhe reconheço nenhuma autoridade moral em relação à minha pessoa, mas está bem. Agora, ah, e já agora, cada vez que falo Terlec, tenho que sempre dar uma forroada, o professor Damásio foi convidado pela minha pessoa para ser co-orientador do meu doutoramento em filosofia, justamente onde eu trabalhei a Ricard. O oitador era o professor Michel Renaud, que ficou e depois foi apresentado no projeto de tese, quando eu defendi o projeto de tese, o professor Damásio que concordou, eu mandei-lhe o projeto de tese, já com as teses mais ou menos esboçadas, porque o projeto de tese, como sabem, não confere o grau de doutor, mas confere o grau de diploma de estudos avançados do doutoramento em X, naquele caso era a filosofia. Por isso, aquilo é uma defesa, já é uma defesa o projeto de tese. E os arguentes, principalmente a senhora do Porto não gostou nada, uma senhora da Universidade do Porto não gostou nada, o professor Damásio que não era filósofo, segundo as palavras dela, do professor Damásio ser parte integrante, um dos maiores neologistas mundiais, vejam bem como é que é a Universidade Portuguesa, mas enfim, a Universidade Nova de Lisboa, neste caso, Faculdade de Sociedades Humanas, departamento de filosofia, que eu sempre gostei, sempre me trataram muito bem, mas não trataram bem o professor Damásio. O professor Damásio não foi aceito como co-orientador do meu doutoramento em filosofia, porque não era filósofo, segundo as palavras destes senhores, especialmente a Arguente, uma professora catrática do Porto, Universidade do Porto, e realmente, mas o professor Damásio aceitou, viu o meu projeto de tese em filosofia, que foi mais ou menos o que eu falei no outro vídeo, que muita gente gostou muito, e concordou, porque o professor Damásio conhece o meu pensamento, não sei se alguma vez falou com o professor Damásio, eu não acredito que o professor Damásio conheça o seu pensamento, mas o professor Damásio conhece o meu pensamento, por isso, ô Terleico, é preciso também ter cuidado com o que é que você está a falar, às vezes, não está a falar lá com os amigos, lá nos cruzeiros, com o devido respeito. gosto muito da sua inteligência, mas cuidado com isso, o professor Damásio conhece o meu pensamento, obviamente não concordamos em tudo, nem eu, nem o professor Damásio, nem eu, nem o Lacan, como é evidente, nem eu, nem o Sigmund Freud, até que o Sigmund Freud, eu discordo, que é o padrinho dos padrinhos, obviamente que há discordâncias aqui, não é uma questão de isenção política, é uma questão de postura, a minha postura é conservadora. Como tal, voltando ao assunto, eu não concordo com nenhuma insurreição institucional, mas, também para responder a Terleico e outros, o que é que os senhores estavam à espera quando colocam um presidiário na presença da República? Os senhores estavam à espera que a população ficasse impávida e serena? Eu não concordo, obviamente, apesar de eu dizer, como Churchill disse, que fazia um acordo com o diabo para derrotar o Hitler, eu faço um acordo com o diabo para derrotar o marxismo cultural, os grupos políticos da esquerda radical, a meia na morta-água, a falar do pai como se fosse o herói da pátria, como é sabido, enfim. O meu avô é considerado o herói da pátria, mas segundo o Zulu que sabia, não matou ninguém, nem assaltou ninguém, nem fez atos terroristas. Teve azar, o teu conto ao Franco na Guerra Civil Espanhola e depois quando chegou a Portugal, toma, foi logo recambiado para o Tarrafal. Mas não me parece que tinha cometido ilícitos, não sei, segundo o Zulu que saber, o único ilícito que praticou foi lutar contra Franco na Guerra Civil Espanhola e tinha uma carta dos comunistas de Barcelona como era uma pessoa de confiança. E acho que essa carta lá dos chefões do comunismo em Barcelona foi aos ouvidos da PIDE e quando ele chegou a Portugal, de onde era originário, como é evidente, era português, é... Puma, Tarrafal, recambiado. Uma avó, creio, poderá ser considerado o herói da pátria. Agora, o Camilo Morçágua, herói da pátria, ou seja, a mãe não morta água. É pá, desculpe lá, é o seu pai, com o devido respeito, mas, é pá, tenho que ler o código penal outra vez, minha cara amiga. Acho que nunca leu. Por isso, temos estas pessoas a falar das instituições e dos heróis da pátria quando muitas vezes são pessoas, enfim, que deviam estar na cadeia, não é? Por isso, não concordo com o que está a acontecer em Brasília, mas não estou surpreendido. Vou, talvez, pronunciar-me sobre o que está a acontecer em Brasília no final de todos estes acontecimentos. Eu gosto de Bolsonaro, como é sabido, mas, se Sócrates fosse colocado na presença da República por sofágio direto e universal e secreto, eu não ia para a residência oficial do seu primeiro-ministro aos pontapés à porta, mas também seria que iria muito zangado, como é evidente. Por isso, voltamos sempre ao mesmo, o povo, a relé, a escória, seja a categoria que tenham. Se não há capacidade intelectual na maior parte destas pessoas, estão à espera que eles se comportem como pessoas catráticos. Estão à espera do quê? A pantomínia, a turba, a pantomínia do povo é sempre um comportamento não civilizacional, como é evidente, não é? mais que esperado isto. E, aliás, brincaram com o fogo, queimaram-se. Toma lá que já almoçaste. Por isso, não queria falar, mas ainda falei um bocadinho sobre o assunto. Partilha dos vídeos, subscreva o canal, o meu, o Sr. Coronel Montenegro, o Alexandre Guerreiro. Passem pelo canal do Miguel para lhe mandarem um abraço. Vejam lá também no Instagram o que é que eu faço, que é mais ou menos isto, e no TikTok. E já vou fazer mais uns vídeos porque não falei do Dino Santiago, o Novo Eno, e outras coisas afins, que o pessoal tem mandado muita informação, mas este abro-lhes com o Miguel também foi um abro-lhes para mim. Eu tenho muito cuidado cada vez mais a falar no YouTube. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.